. Carlos Rogério, o Power Comunicação para você foi? Foi uma evolução, uma transformação, um desbloqueio dentro de mim. Eu não tenho muito o que falar. Gratidão, é muito emocionado por tudo que está acontecendo aqui. E eu vou ser um duplicador, multiplicador dos bem-feitos, porque vocês são muito bem-feitos. Tenho mais palavras. Gratidão, obrigado por tudo, tá? E... Obrigado, senhor. Saudades. Uma salvação.